Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, beleza? É, hoje eu tô recebendo aí, trazido aqui pelo Luiz de Realengo, esse tremendo de um Z9000 Sansui, né, um amplificadorzinho aí, né, um receiver, que tem coisa aqui pra ser feito, ok? Ele trouxe aí pra gente fazer um recapzinho básico, show, pita, aqui, ó, sistema de dissipação é feito com MT200, tá, esses transistores, tem esse bloco aqui, né, do nosso dissipador, e tem aqui o nosso halfpipe, né, meio parecido com os coolers de computador, né, então, e os coolers de notebook é assim mesmo, tem a unidade lá que aquece, aí parece que aqui tem um gás que faz circular todo o calor gerado aqui, ele transmite pra esse bloco, né, então, aqui é um tradicional recap, né, vamos pegar aqui no equipamento, levantar, levantar com uma mão mesmo, tá, olha só, dá tesão, ai, que tesão, dá tesão de trabalhar no equipamento desse, olha só, a qualidade do circuito impresso, claro que já vemos aqui, estamos vendo aqui, que já andaram por aqui, tá, mas 99% da placa tá show, pita, apesar que tem uns fusíveis aqui, né, que colocaram uns fusíveis, né, vamos dar uma olhada aqui, conhece isso daqui, STK de voltagem, 3106, XSTK me lembra aqueles videocassetes da Sharp, e olha só, aqui eu tenho um Sharp, o primeiro videocassete, aí do meu amigo Otávio, pra fazer um orçamento, né, que a gente vai ver de perto, ok, pessoal? aqui não falta aparelho, mas tudo aqui é uma fila, ok, esse equipamento aqui entrou pra uma fila, né, a gente vai fazer o trabalho aqui, aqui do nosso deck, deck, esse bloco do FM, tá, aqui eu tenho o bloco dos estágios de line, né, line, tape, um, tape, dois, é feito com esses integrados, se isso não me falha a memória, isso daqui são integrados semóis, 40, 5, 3, ou é 40, 5, 1, eu tenho que checar no... são aqueles integrados chaveadores, né, tem duas micro-relays aqui, também, eu tenho a unidade de pré, né, pré-amplificador, né, essa é o meu estágio de entrada, mas vamos ver lá na frente como está ele, vamos ligar ele, temos que ligar, né, temos que ligar, vamos ligar ele, já está ligado, porém, ele deve ser um... ele deve ser um mamador de energia elétrica, né, porque ele não tem nem... aqui, ele não tem nem... nem... nem transformador de standby, é o próprio transformador bruto gigante, alimentando aqui a parte do nosso display, né, vamos ver ele funcionando, botar ele assim, tá, tá, vamos ligar, ele não liga, aqui é só o power para o standby, certo, então se eu acionar uma função, ele vai ligar, a gente já vê aqui, que no próprio painel, é que acabaram colocando uma lâmpada aqui, né, e acabou queimando isso aqui, esse displayzinho, tem que ver se ele solta, se tem como fazer um trabalho aqui, para tampar isso, porque, isso faz o quê? isso faz iluminar essa região, para deixar somente os caracteres acesos, né, então, aqui eu vejo o volume, ele não movimenta lá, tá, que deveria movimentar os estágios, né, quando eu aperto o volume, ele acende aqui, né, mas quando passa o tempo, ele apaga, apaga o present, né, vamos ver aqui, o volume present, nada, auxiliar, AM, FM, aí você já vê, o segmento apagado, né, tem que ver se, esse display, é bem provável, que é vacuum display fluorescente, e nesse caso, tem que ver no ebay, que geralmente, o pessoal desmonta, esses aparelhos, e vende as peças, e talvez importando, para resolver, esse aparelho também, tem uma unidade reverber, aqui ó, você, é, mexe, na intensidade reverber, liga e desliga ele, mic source, né, para onde você quer direcionar, os níveis de reverber, né, você tem um subsônico, que é um filtro para tocar disco, high filter, ligar e desligar o seu gráfico, eu já descobri que, tem um led aqui, queimado no, no speak A, né, speak B acendeu, e C está funcionando, mais o que, isso daqui é, turning indicador, né, indicador de sintonia, né, aqui são as memórias, está até funcionando, tá, ajuste clock, você pode deixar, com clock, virar esse botão, ele desliga, e vira um relógio, né, parece que está funcionando, então, pela parte visual, estou vendo, que, está funcionando, aqui, esse MM, é o cartriche, para você ajustar o cartucho, que você pode ajustar, MM, quer dizer, Magnetic Moving, MM, ou MC, que é Magnetic Coil, tá, você dobra, o, o, a pré-amplificação, porque Moving Coil, geralmente, é 2 milivolts, Moving Magnetic, é 4 milivolts, né, então, tem as pessoas, que curtem, vinil, né, e cápsulas, e Moving Coil, o som é mais puro, é mais fleteado, mas, você precisa de muito mais pré, para tocar, né, então, aqui, está acontecendo isso, que eu vejo, né, auxiliar, não acende, tape, está acendendo, e tape 2, também, está acendendo, espero que seja, isso seja, o LED, né, está agarrando, o AM, o FM, está funcionando, o fono, também está, funcionando, se aperta, teclazinha, movimenta lá, Moving Coil, e, Moving Magnetic, está funcionando, mas, é isso, pessoal, isso são as impressões, iniciais, que vai estar entrando aí, para, a nossa tradicional, fila, para 2020, ok, meus amigos, essas são as primeiras, impressões, do receiver, quartos sintetizes, compo, receiver, 19000, do meu amigo, Luiz, realengo, a G vintage, eletrônica, aonde o seu vintage, é a estrela principal, agradece, a sua visualização, muito obrigado, por você, ter assistido, se você é novo, de canal, curta, se inscreva, para ficar, por dentro, das nossas, atualizações, e vocês, serão, notificados, quando tiver, um novo vídeo, valeu,